Eu vou concluir essa reflexão com uma citação bíblica da carta de São Paulo aos Efésios. Sejam bons, sejam misericordiosos, perdoem uns aos outros, como também Deus perdoou a cada um de vocês. Ouça o que faz silêncio, borrar do que te faz mal, olhe o profundo do teu coração. Estou aqui pra dizer, eu amo você, estou aqui pra dizer, eu amo você, vou ir e encontre o céu. Entenda ou procure entender. Viva, mas não só pra você. Pegue, pois nada é só meu. Estou aqui pra dizer, eu amo você. Estou aqui pra dizer, eu amo você. Abrace o mundo inteiro. Espere, o amor vem primeiro. Perdoe, pois foi sem querer. Ame, mas também ame a você. Estou aqui pra dizer, eu amo 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 você. Falando em amor, né? A Ana Laura, Sancinete. Dalsides, minha mãe está cada dia melhor do trauma do infarto dela. Ontem foi um dia que eu estava tão triste, tão mal. Mas depois da oração, eu estou numa paz. Eu estou tão feliz que Deus abençoe a cada um de vocês. Manda um abraço pra minha mãe. A minha mãe se chama Ana Kate. É claro que eu vou mandar um abraço pra sua mãe, mas... Ó, vou mandar agora, ó. Esse abraço, ó. Dona Ana. Esse beijo carinhoso, meu anjo. Obrigado. Calcites, posso te pedir um favor? Claro. Você pode mandar um abraço pro pessoal que eu vou estar falando aqui? É agora? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço. Gostaria que você pudesse esse abraço forte. Meu irmão Anderson, que está assistindo. Anderson, né? É. Ele está em Cascavel, assistindo junto com a mãe da namorada dele, né? A Cris, a dona Inês. São, assim, fãs, assim, sabe? Ele está assistindo. Eu queria pedir um abraço pra Volei de Rocha, que é aqui de São Paulo. Gigi Bento, de Praia Grande. Fátima Sena, lá do Rio de Janeiro. Volei de Rocha, que eu já falei. Carmélia Evangelista, de Catolé de Rocha, da Paraíba. E dá aquele abraço que só você sabe dar, né? Ó, se vocês são amados por esse bom irmão... Já são amados por mim também. É, ó. Com todo o carinho, com todo o amor, mas todo o amor do mundo. Sabe o que me deu vontade agora? Uma dessas pessoas está precisando de uma mensagem. Eu não sei bem qual é, mas escolha um envelope. Será que é um envelope 1? Será que é um envelope 2? Ou será que é um envelope 3? Tem uma mensagem preparada aqui, mas vai cair como uma luva pra um desses nomes que você disse. Com certeza, envelope 3. Envelope 3. Talvez alguém que esteja agora com uma apreensão, com uma insegurança em relação a alguma situação específica. O Salmo 91 diz assim, ó. Doença grave não se aproximará da sua casa. Porque o Senhor está colocando anjos para guardar o seu caminho. Você que estava precisando ouvir isso. Doença grave não se aproximarão da sua casa. Porque o Senhor está colocando anjos para proteger a sua casa e o seu caminho. É o Salmo 91. Eu estou imaginando assim, sabe? Os anjos descendo, vindo dos céus. Vindo dos céus. Tem anjos, sabe? Chegando agora bem pertinho de você que está me acompanhando. E você vai sentindo assim, ô Tau Cid, o que é essa paz que eu estou sentindo? É a paz trazida dos céus. São anjos de Deus. Vai dizendo assim, vem Senhor, com os teus anjos. Cuida Senhor, da minha vida, das minhas buscas, das minhas inseguranças, dos meus medos. Me dá sabedoria, Senhor. Coloca a mão agora na cabeça, você que está me acompanhando aí de casa. Pede sabedoria para essa cabeça. Ou então, quem está precisando de sabedoria é esse filho que agora está dormindo na direção do quarto dele. Faz assim, ó. Manda teus anjos, Senhor. Sobre esse filho. Ou quem sabe é seu esposo que está precisando de um pouquinho mais de juízo nessa cabeça. Manda teus anjos, Senhor. A filha, ou às vezes até um filho pedindo pelo pai, né? Pedindo pela mãe. Manda anjos, Senhor. Manda o teus anjos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e me glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e me glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e me glorificar. Para nos proteger de todo o mal, para nos guiar, Senhor. Manda bênçãos sobre nós e abençoa a todos que esperam em vós. Manda bênçãos de luz para nos ensinar a te louvar e glorificar. Olha, eu quero que você veja agora essa imagem que vai aparecer. Olha o que aconteceu nessa semana lá na Flórida, nos Estados Unidos. Um grupo de nove pessoas, nove pessoas, imagina, nos Estados Unidos, na Flórida, um grupo de nove pessoas estava se afogando. E olha só o que a multidão ao redor fez, uma corrente humana com 80 pessoas. E os banhistas que estavam se afogando, nadavam longe da costa. Uma das pessoas resgatadas disse que já estava certa que ia perder a sua família. Tudo começou quando dois garotos da família, esses dois garotos começaram a se afogar. E os parentes tentaram, tentaram socorrer, mas acabaram se afogando também. Foi aí que os banhistas fizeram uma corrente da areia, foram caminhando, 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 assim, no mar, foram entrando, mar adentro. Cem metros de distância da costa, 80 pessoas. E acabaram de mãos dadas, salvando toda essa família. Eu fiquei olhando para essa imagem e me veio muito ao coração que essa madrugada está acontecendo isso. Tem uma multidão agora, juntamente comigo, com o Alisson, mãos unidas e a gente está resgatando. Gente que estava se afogando, estava se afogando. Ednei, você acabou de me escrever, meu filho. E você está precisando de oração. Dalsiris, estou precisando de oração. Eu estou rezando por você, Ednei, e eu quero que você saiba, eu não vou contar a sua história aqui. E eu não vou falar nem mesmo aquilo que você está vivendo. Mas eu quero que você saiba, é por você que eu estou rezando, filho. Dalsiris, eu queria pedir oração para a minha esposa. Ela está no tratamento de câncer. Everaldo que mandou. Casal lindo, né? Lindo, lindo. Estou vendo aqui a imagem. Lindo. A Rosiane está dizendo assim, Dalsiris, o programa vem me fortalecendo a cada dia. Dalsiris, eu estou sofrendo. Está sofrendo porque ela descobriu uma coisa recentemente no relacionamento dela. E acabou até se separando. Eu sei o que você descobriu, estou imaginando a dor do seu coração. Eu quero dizer que eu estou aqui, ó. Rezando por você. Vou pegar o meu terço. Rezar por você. Pedir pelas suas necessidades. Aqui, ó. Aqui está o terço. Ó. É agora que eu vou rezar. Esse terço que agora é meu, mas nessa madrugada não vai mais ser. Essa madrugada vai ser para um novo benfeitor da Rede Vida. Alguém que está entrando em contato com a gente. Alguém que está se tornando agora benfeitor. 0 operadora 11, 42 00 80 80. Eu quero mostrar o gráfico para você. Quantos por cento nós estamos na nossa campanha. Porque quando eu digo aqui assim, a gente está precisando, pode ter certeza que não é uma coisinha, sabe? Ah, Adalcides está falando, mas acho que não é. Tem o gráfico, você vai ver. E esse gráfico mostra exatamente qual é a nossa realidade. Estamos hoje com 46%. Olha, daquilo que nós precisamos no mês, 46% a gente conseguiu. Está faltando 54%. Por isso que eu peço para você. Você pode ligar agora, 0 operadora 11, 42 00 80 80 e falar assim, eu quero ser um novo benfeitor, eu quero contribuir. Ou então, como acabou de me escrever agora, Deucélia. Deucélia Pinheiro Naco. Ela diz, Adalcides, estou enviando esse e-mail para pedir a segunda via do boleto. Reza pela minha família, Adalcides. A minha filha Denise, o Tiago. Rezo. Por você, pelo Rodrigo. Tiago, Daniela, Rodrigo, Denise, Maria Clara, Mariana. Estou rezando por todos vocês. Eu agradeço o evangelho que você lê e as palavras de conforto. Meu anjo, obrigado e por você ter estendido as mãos, né? Tem gente que fica preocupado, né? Porque, ó, sabe que essa história de boleto no Brasil acho que não funciona muito. Porque, às vezes, não chega a pessoa, dá o cílio, eu estou querendo pagar, não chegou o boleto, estou querendo ajudar, não chegou o boleto. Não chegou o boleto na sua casa? Liga agora para a gente. 0 operadora 11, 42 00 80 80. Deixa eu ver quantas ligações, quantas pessoas estão agora telefonando, como é que está a nossa situação nesse momento. Eu estou percebendo o seguinte, as pessoas querem ajudar, sabe? Porque, muitas vezes, elas não estão conseguindo, né? Estou na espera do boleto, o boleto não está chegando. Será que pode mandar a segunda via? Tem também o nosso WhatsApp, onde você também pode mandar o seu pedido aí de segunda via. Olha, acabei de falar, tem todo mundo lá na nossa central de atendimento, está todo mundo trabalhando nesse momento. Tem duas pessoas na fila, aguardando um pouco. Está aqui, ó, chamadas recebidas. Eu quero agradecer. 361 ligações nesse momento. Ó, 64, está vendo? Então, eu queria que agora você entrasse em contato mesmo, ligasse para a gente. 68, 368. Você viu como vai aumentando? 0 operadora 11, 42 00 80 80. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Que número que nós estamos? 368. É isso mesmo. Ó, então, se você está em casa agora, pega o seu telefone, liga para a gente. Fala assim, eu quero ser um novo benfeitor, uma nova benfeitora da Rede Vida. Pronto, ó, já estamos em 373. 373 pessoas sentindo no coração. Eu estou olhando aqui. Posso rezar uma ave maria? Por você que está sentindo no coração que chegou o momento de manter esse programa no ar. Nos ajudar a ficar com esse programa no ar. Você não vai ter ideia, alegria. Se a gente chegar a 100%, se for ali dia 25 desse mês. Meu Deus, aí nós vamos ter 26, 27, 28, 29, 30, 31. A gente vai ter 6 dias para poder dizer para você assim. Ó, não precisa mais falar que você quer ser benfeitor. Não precisa mais ajudar esse mês. Se nós conseguimos atingir a nossa meta, fique tranquilo. Temos uns dias, você só liga para dizer assim. Ó, está tudo bem aqui em casa. Estou precisando de oração. Vai ser uma festa tão linda, tão grande. A gente precisa de você. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, se você está agora pegando o telefone 0 operadora 11. 42 00 80 80. Deixa o Brasil inteiro rezar por você, pela sua generosidade. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, obrigado por você ter atendido ao meu pedido. Nós estávamos com quanto ali mesmo? Trezentas e poucas, né? Trezentos e sessenta e oito, né? Eu fiz um apelo aqui. E eu disse, liga pra gente. Ajuda a gente, vai. 0 operadora 11 4200 80 80. Olha aí. Quatrocentas e duas ligações. Não é isso? Vocês são muito lindos, mas muito lindos mesmo. Meu Deus do céu. Que generosidade, que carinho, né? Bye. Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que é mão na lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que é mão na lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te seguir Usa-me Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Alisson, durante todo o tempo que você canta Eu tenho pedido para se colocar a sua rede social Você faz um trabalho muito lindo Suas canções têm uma espiritualidade muito profunda E eu quero mesmo Que todo mundo agora No Instagram Entre em contato Que conheça Um pouco do trabalho Desse meu bom irmão Facebook Desse bom irmão Amigo Que trabalho lindo você faz Obrigado Obrigado Alcides Obrigado mesmo Vamos para o aconselhamento? Vamos lá Alcides Eu estou num conflito Eu namoro há três anos Um homem divorciado que tem uma filha Já eu Nunca me casei E não tenho filhos Sempre deixei claro Que o meu sonho É me casar E constituir uma família Quando a filha dele descobriu Que estávamos juntos Ela não atendia mais Ao telefone E ficou sem falar com ele Por um ano Já a ex-mulher Começou a frequentar Os mesmos lugares que a gente Só para criar aquela situação desagradável Em alguns finais de semana Ele vai almoçar na casa da mãe Mas se a filha vai Eu não posso ir Eu já conversei com ele Às vezes acabamos discutindo Eu não quero brigar, sabe? Mas a filha dele não me aceita Alcides Ela Eu fico me perguntando Se vale a pena continuar desse jeito Eu tenho 38 anos Ele tem 59 anos E acho que não temos Assim Idade Para ficar namorando Para o resto da vida Eu quero ter minha família Eu sempre fui aberta A conhecer a filha dele E nunca criei uma situação Que pudesse magoá-la Mas Mas eu não sei o que fazer Oh meu anjo Deixa eu te dizer umas coisas Você percebeu uma coisa interessante? O caminho que você está seguindo Não parece Levar à realização dos seus sonhos Já percebeu isso? Mas O pior O pior de tudo É que Você não está percebendo Uma outra coisa O caminho que você está seguindo Não parece trazer paz Aquela paz que você merece Aquela paz que você sonha Tudo Me parece bem estranho Sabe? Você até pode seguir por esse caminho Mas Dificilmente Pelos sinais que você está Mostrando Dificilmente Você vai poder Conciliar os seus sonhos Com os sonhos Desse alguém Que está ao seu lado A filha descobriu Que o pai estava namorando E ficou Um ano Se eu entendi bem Sem falar Com ele A ex-esposa Descobriu E passou a frequentar Os lugares Que vocês frequentam Ofa Mas é Assim É barra pesada mesmo, né? É Será preciso Assim Um amor gigantesco Para permanecer Saudável Ao lado dele E nisso tudo O que mais vai incomodar Será A atitude dele Se ele não demonstrar Com gestos Concretos Que ele quer Mesmo Ficar ao seu lado Eu acho que você E ele vão Ficar o resto da vida Apenas namorando Meu anjo O seu medo Que isso aconteça Já é sinal Que você sabe No fundo A possibilidade De isso acontecer Olha Ou então No máximo Ficar aquele relacionamento Sabe Que as coisas Ficam Mornas Agora Pensa bem Terminar um relacionamento Claro que pode ser um sacrifício Faz sofrer Mas passa Continuar num relacionamento Onde os sinais São de insegurança Medo Perda Timidez Passar um ano sem conversar Pode ser um sacrifício Para sempre Meu anjo Pense bem Eu acho que ainda Dá tempo De você Consertar alguma coisa Nessa sua vida aí Temos três potes aqui Meu bom irmão O azul O vermelho E o verde Qual vamos? O vermelho São Paulo? É isso? Eu juro que eu parei Para pensar nisso Falei não Não tem nada a ver Mas eu fui mesmo Torcedor do São Paulo A Soraya Aracaju Sergipe Eu sou casado E tenho um filho De cinco anos O meu esposo Sofre do vício Do álcool E todas as vezes Que ele bebe Ele se transforma E se transforma Totalmente Dalsides Dalsides Será que A minha família Está passando por isso Por causa de mim? Eu sofro de depressão Eu tenho medo De tudo Eu tenho medo De sair de casa Eu tenho medo Da morte Eu tenho medo De ficar sozinha Eu tenho medo De assistir As notícias da TV Tudo isso Me atormenta Eu vou à missa Todas as semanas Eu participo Inclusive De grupo de oração É lindo É maravilhoso Mas quando eu volto Para o grupo Para o grupo de oração Ela está indo Para a missa Mas o quanto Dela está lá Sabe O quanto da Soraya Está lá mesmo Será que Ela está Ela está Se colocando Para ser curada Porque o medo A base do medo É a falta de fé A base do medo É a falta de fé A fé É o que te faz forte A fé A fé que te faz Ir além Do que você iria A fé Que move É o grande Combustível Que não faz A gente parar Quantas vezes Eu teria parado Se não fosse pela minha fé Por você também Será que essa fé Dela Será que ir A igreja É a grande Fé dela Será que apenas Será que ela Precisa rever isso Porque ela não pode Botar Ela não pode botar A culpa Da bebida Isso é Apenas uma parte A culpa da bebida Do vício Do marido dela Em cima dela Ela tem que resolver Um grande problema dela Porque doente Não cura doente Precisa de uma pessoa Sã Para curar o outro Então Ela precisa agora Se preocupar Realmente Uma doença Agora dela Mesmo A depressão dela A depressão dela Isso é Porque Se ela não conseguir Resolver isso O marido Então ela precisa Curar agora dela Parece até um pouco Egoísta Mas não é A gente precisa A gente tem tação Para curar o outro Então E outra coisa Quando ela conseguir Curar ela própria Quando ela encontrar Essa fé Esse Cristo Que vive dentro dela Mas que ela não consegue Fazer com que Ele se liberte E faça Realmente Fazer A vida Na vida dela Enquanto ela não vai Conseguir ajudar O marido Mas quando Fizer esse Cristo Viver dentro Do corpo dela Ela vai encontrar Solução para o marido dela Eu não tenho dúvida Nada disso Olha Olha Acho que você foi Muito feliz Na resposta Você não é culpada Meu anjo Da bebida Do vício do álcool Do seu marido Não existe isso Ah Ele bebe Porque Eu Sou muito nervosa Não Eu já vi Cada bobagem Nesse sentido Não meu anjo Ele bebe Porque ele tem Uma doença Uma doença E que ele precisa De tratamento Assim como você Está doente E você precisa De tratamento Você está na depressão Então o que existe E o Alisson Foi muito feliz Duas doenças E me veio muito A imagem De Jesus Falando no evangelho Um cego Não pode guiar Outro cego Os dois vão cair Num buraco Vai Então Mais boa vontade Que você tenha Se você não estiver Sã Se você não estiver Bem Se você não se cuidar Você não vai ter forças Para cuidar Desse esposo E nem pode culpar ele Porque as vezes acontece Que sabe que a gente Está com um problema A gente fala assim Poxa ele está bebendo Ele está não sei o que Ele poderia estar me ajudando A gente faz as vezes De vítima A gente faz Não pode culpar ele Porque ele também está doente É muito difícil Essa situação dela Mas A dela Ela ainda tem essa consciência Ela sabe que ela tem medo Ela tem essa fé Ela já tem essa Pré-disposição da igreja Falta ela realmente Abrir esse coração Para que Jesus Transforme isso nela Ó Está claríssimo Eu quero que você Que está em casa agora Pode mandar Aquilo que você está vivendo Daqui a pouco Nós vamos começar A nossa novena A Maria passa na frente Eu quero que você se prepare Para a nossa novena Eu quero também Fazer a mensagem Natanzinho já vai preparar Eu quero uma mensagem Antes da novena hoje Mas agora eu quero falar Com Josemã Josemã, muito bom dia Nossa Senhora da Glória Minas Gerais É isso? Isso Seja muito Muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Ao nosso programa Sinta meu carinho Meu abraço Eu estou falando em depressão E E eu estou achando Você está deprimido? Até que agora não Depois eu Você está em caminho De libertação Você está em caminho De libertação interior? Eu tenho um problema Na televisão Não tem nada A minha vida mudou demais Graças a Deus O que que mais mudou? Mudou porque Eu Estava trabalhando Aqui Numa fazenda Tá Aí É o que mudou Da minha mãe Sabe? Tá Porque A minha avó faleceu Eu só morava às três A minha avó Minha mãe Minha tia Tá Aí também A minha tia agora Não tem nem 50 dias Ainda que faleceu Aí Eu fui trabalhar E deixei a minha mãe Com a minha angustia A menina E a Angelina Tá Aí Quando eu cheguei A minha mãe Estava muito chocada Na perna Eles Eles Tentaram dar banhela E não conseguiu E ela não conseguiu Sentar-se banhela E ela ficou a perna Aí eu vou chocada Estava muito Estava muito Feio na perna E ela não Perdoou Tudo Aí eu me dou Não dá nada Aí Me se mandou E eu fazia o curativo A menina do povo Estava fazendo o curativo Mas não estava Já não Entendi Entendi Aí Eu quando vai Ela fica em sono Eu ia fazer o curativo Aí Passando Na televisão Com as pessoas Eu cortei o seu programa Aí Eu fazia o curativo Cada dia Eu cortei o seu programa E fazia o curativo A perna da minha mãe E o programa Aí A perna da minha tia Graças a minha mãe Graças a Deus Graças a Deus Aí Eu falo assim Ah Eu sei A menina do curso Vai Da sala Me chama Miami Eu falo assim Você tem Uma coisa A sua fé É muito forte Que ele Deu uma fada A perna da sua mãe Não ia melhorar Tão cedo Aí Eu faço o curativo A perna da minha mãe Eu lhe graças a Deus Através da minha fé Assistindo o seu programa A perna da minha mãe Muitas paradas Então Não é eu Que faço A perna da minha mãe Aí depois Agora que a minha tia faleceu Então É só eu Não tem ninguém Entendeu Pra fazer as coisas Também eu tive Uma depressão Muito forte Mas se não fosse A minha fé Em Deus Acho que eu não estaria Aqui em cima da terra Mas Eu quero Eu quero Eu achei o seu programa A minha vida mudou demais Amém Amém E o horário que eu gosto mais É a minha vida mudou demais Amém Então Quero ver agora Eu também Eu quero Quero colocar o Brasil inteiro agora Rezando por você Eu quero que nesse momento Você coloque a mão no coração Porque o Brasil inteiro Vai estar colocando assim A mão no coração agora Eu senti Toda a bondade Do seu coração Você é um homem de Deus Um homem de Deus Sinta a paz Agora que vem ao seu coração É o Brasil inteiro Rezando por você Pedindo pelas suas necessidades Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E você falou várias vezes Que as feridas foram cicatrizadas E você falou várias vezes Eu estou melhorando Minha vida mudou Da Alcides Eu quero agradecer a Nossa Senhora Pela vida nova Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu quero nesse momento Começar a nossa novena Maria passa na frente Porque eu tenho certeza Que graças e bênçãos Continuarão sendo derramadas E aquele coração agitado Não vai continuar agitado Aquele que está impaciente Não vai continuar impaciente Você está vendo aqui a imagem Do coração de Jesus Esse terço que eu vou rezar Pela última vez Com ele Porque esse terço Não será meu Daqui a pouquinho Esse terço será De um novo benfeitor De uma nova benfeitor Da rede de vida Alguém que A partir das quatro horas Da tarde começou a entrar em contato Entrou em contato Se tornou benfeitor Eu não sei se é alguém Que ligou às quatro Se é alguém que ligou às seis Se é alguém que ligou Às nove da noite Se é alguém que ligou agora Nesse último minuto E se tornou um benfeitor Mas eu vou estar aqui Com meu terço em mãos Pela última vez Rezando com ele Porque daqui a pouquinho Ele será de alguém A minha última novena Maria passa na frente Com este terço Porque será um presente Daqui a pouco Vai Minha Nossa Senhora Me dá um colo Faz tempo que a gente não conversa Eu vivo nesse mundo tanta pressa Mas eu não esqueci Do teu amor Nem da tua companhia E da fé Trazer nesse momento Todos aqueles que estão em oração Juntamente comigo E pedindo a Nossa Senhora Maria passa na frente Maria passa na frente E vai abrindo estradas Portas Caminhos Maria passa na frente E cuida daquele coração Que desanimado diz Que já não pode mais Será que é você Que disse Eu não aguento mais Tem o Brasil inteiro Rezando por você Nesse momento Maria passa Passa a frente mãe Protege Cuida dos teus filhos mãe Passa na frente Resolve aquilo Que somos incapazes De resolver Cuida mãe Cuida de tudo aquilo Que não está ao nosso alcance Tu tens poder pra isso Vai acalmando Serenando Amansando os corações Vai acabando com o ódio mãe Com os rancores Com as mágoas Com as maldições Termina com a tristeza Afasta pra bem longe A tentação E nesse momento Me vem a imagem De alguém muito tentado E tentado A entrar numa situação Que a primeira vista Parece tão promissora Talvez Parece ser a chave Pra resolver Todos os seus problemas Mas eu queria dizer Pra você Se você sente No coração Que tem alguma coisa Que não é honesta Nesse caminho É uma tentação Simplesmente isso Filho Não vai por esse caminho Filha Não vai por esse caminho Eu sei que No desespero Você pode achar que Talvez seja uma solução Não entre Num caminho De trevas Vai te trazer Tanta tristeza Tanta consequência Pede Maria Passa na frente Cuida de todos os detalhes Mãe Maria Passa na frente Ajuda Protege os teus filhos Mãe Maria Maria passa na frente E vai conduzindo Vai levando Mãe Vai ajudando Vai curando os teus filhos Ninguém pode dizer que Ficou decepcionado Depois de ter invocado Clamado a tua presença Maria Maria passa Maria passa A frente E cuida da família Da dona Geralda Ela faleceu Hoje E a sua alma Agora já está Lá nos céus A alma De Davi Davi Morreu com Seis anos de idade E a mamãe dele Está sofrendo Muito Eu queria que o Brasil Inteiro agora Pedisse Pela Carla Carla Estou rezando por você Meu anjo Amanda Filha da Joyce Tem dermatite Alergia Está chorando De dor Joyce Estou rezando por você E pela sua família Meu anjo Saúde do José Vítor de Souza Fez Dezesseis Anos ontem Tem uma doença Degenerativa De estrofia muscular Está pedindo Está pedindo orações Maria Fernanda Fernando Maria Jaqueline Eu queria que vocês Soubessem que vocês Fazem parte agora Da nossa oração Eliane Você está grávida Já teve dois abortos E você está com medo De perder Eu quero rezar por você Meu anjo Maria Passa a frente Pela recuperação Das drogas Do Ednei Silva Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estenda a mão agora Assim ó Do jeitinho que eu estou fazendo E fala comigo Maria Passa Na frente Da minha casa Da minha vida Maria Passa a frente Da minha saúde Maria Passa a frente Do meu trabalho Maria Passa a frente Das minhas finanças Se você tem dívidas Diga Passa a frente Das minhas dívidas Mãe Se você está precisando De um emprego Diga Passa a frente Desse novo emprego Que eu preciso Que vai surgir Se você sofre Num relacionamento Ou pela ausência Ou pela ausência dele Passa a frente Mãe Dos meus afetos E dos meus relacionamentos Maria Passa a frente Cuida Mãe Vem com o poder Dos céus O poder do teu filho Jesus Vem mãe Vem Ao meu coração A minha família E eu peço Nesse momento Bençãos e graças Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Deixa essa canção agora Fazer o que ela precisa Sabe quando a gente lança uma semente Na terra E aí é preciso delicadamente vir assim Ou com as mãos Ou com uma pazinha Ou então com uma enxada E vai jogando aquela terra em cima da semente A semente foi plantada aí no seu coração E essa canção É aquele pouquinho de água Que a gente joga um pouquinho em cima Para que essa semente esteja bem nutrida Esteja saciada Ave Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai nesta terra morena Seus rios, seus campos E as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas Que enfeitam as patas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Virgem Maria Rogai por nós Ave Maria Ave Maria Cremos em vós Cremos em vós Virgem Maria Virgem Maria Oh, cai por nós Ouvir as preces Murmuros de luz Que aos céus Que aos céus Que aos céus acendem E o vento Conduz Conduz a voz Virgem Maria Oh, cai por nós Posso pedir um trechinho De uma canção para você? Vamos que seja um trechinho A gente está quase terminando o programa Mas você poderia cantar No final desse programa Uma música que eu vi você cantando Eu falei, gente Eu vi nesses dias Padre Marcelo aprendendo essa música E aí Meu coração foi tocado Assim, de uma forma muito especial Mas muito especial Você já sabe do que eu estou falando? E se Deus fizer Aham Não é isso? Pode ser? Vamos fazer, vamos Amigo Eu vou pedir uma ajuda Para terminarmos o programa Mas Nós temos aqui Nomes Listas Né? Vamos dar uma olhada Holyfield É do número 1 Até que número? 175 Então é do número 1 Ao número 175 Todos os dias eu estou fazendo assim Às 4 e 15 da tarde Tem o nosso programa Escolhas da Vida E Um pouquinho antes de começar O Escolhas da Vida Ou logo no início do programa Eu digo assim Ó Aqui tem um presentinho Para quem se torna Bem feitor da Rede Vida E Eu tenho percebido Assim Tanta generosidade, né? Tantos corações Tantas pessoas ligando Dizendo Ó, eu quero contribuir com vocês Eu estou Percebendo que vocês são verdadeiros Eu estou percebendo que vocês Que vocês fazem o bem E com amor Então eu quero agradecer João Vitor Mariano João Vitor Mariano Eu acabo de saber Eu acabo de saber Que você Você Nessa madrugada É Acabou de fazer Assim A gente subir Ainda mais Porque você disse Eu vou socorrer vocês Eu quero te agradecer Meu bom irmão Muito obrigado E olha Pode ter certeza De uma coisa Cada centavo Que você doou Vai ser utilizado Para evangelização Eu te dou A minha palavra Como eu gostaria De poder ler cada nome A Maria Alice O Eli Clemente A Hilda A Tânia Maria Vanderlei A Silvia Menezes A Isabel de Souza Enfim 175 pessoas Das 4h15 da tarde Até agora Estenderam as mãos Para nós Eu quero que No seu coração Alisson Do número 1 Ao número 175 Quem é que vai ganhar Esse presente Que eu anunciei Hoje à tarde Mas que agora Agora já não vai ser mais meu Foi a última vez Que eu rezei com esse texto Vai ser de alguém De algum bem feitor Número 87 87 Por favor Holyfield Número 87 Holyfield é bom irmão Já está olhando já Para nós O número 87 Se você é o número 87 Esse terço aqui Dá um detalhe Aqui nesse terço Porque eu quero Que esse terço aqui Seja seu meu anjo Eu não sei porque Você foi escolhido Pelo coração Do Alisson Mas eu sei que Deus Tem seus planos Suas razões Seus motivos Então esse terço Eu rezei pela última vez Vai seguir viagem De onde? Ela é da Bahia É Olha aqui Aqui a gente faz tudo direitinho A gente fala É o número 86 É o número 86 mesmo Olha lá 87 Maria José dos Reis É isso? É 87 né? Ah 87 87 Isso Maria José dos Reis Olha Daqui a pouquinho tem reprise Do Conta Comigo né? Das 3 Às 5 horas da madrugada Então você que está em casa Está dizendo Não estou com muito sono hoje Queria continuar E olha essa gente linda De coração linda Olha as fotos que estão aparecendo ali Que coisa mais linda Eu queria que você que está em casa Agora soubesse A gente vai estar junto Em oração Das 3 Às 5 horas da madrugada Posso te pedir Para ligar A TV assim Durante todo o dia Deixa na Rede Vida Agora 11 e 15 da manhã Daqui a pouco né? Daqui a algumas horas Eu queria Que você rezasse comigo Fica comigo Reza comigo 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde Vai ter mais um presente Para um novo bem feitor Que eu não sei quem vai ser Mas 4 e 15 da tarde Eu quero você comigo Alisson Obrigado por ter vindo Bom irmão Eu que agradeço Como é bom estar contigo Meu irmão Eu fico muito feliz De estar aqui Muito, muito mesmo Você sabe que essa aqui É a sua casa Com certeza Eu me sinto em casa Ó Dalsides adora o programa Vejo até o final Todas as madrugadas Legal É da mesma forma Com que trata os problemas Vocês são abençoados Muito obrigado Gorete Um beijo no coração Meu anjo Fiquem todos na paz Bom irmão Canta E nos abençoe Minha fé Não está firmada Nas coisas que posso desfazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim E o amei Somente dele Mais ninguém A Deus Seja um louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo dê certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele Mais ninguém Mais ninguém